Tchau Joruba, vai pegar meu 1 Vou nem falar Pega aqui Facinho falar né, quando tem 12 hacks nas tuas costas Foi mal, foi mal, foi mal Chefe, foi mal, foi mal Bora ai, bora ai Não sei se meu, é meu teste montado Oh Fala Olha esse doidão com nossa mochila ali ó Quem? Que é? Esse comédia aqui ó Quem é esse cara? Ei malucão 5 mil que é, não sei Ei chefe Não vai fingir desacordado Vamos ai Vai ai Vai ai Aí creibão Sem bom senso a galera lá em chefe Não, eu vi Mas vocês mostram sem bom senso né chefe O que? A pé reto, mas Lá Ele ama teu fio cara Para com isso ai Para com isso ai, para com isso ai Para com isso ai, para com isso ai, para com isso ai Para com o cara E aí tava dando suca aí, Zero. Fala aí, Tietchan. É... Vou... Vou cuidar com os caras lá pra saber se eu posso falar. Agora... Pé, os caras aí, eu tô falando com eles aí. Ah, aquele de trás é nosso. Ó o carro, o carro aí! Tietchan é ele, que traça. Tielta né, rapaziada? Vai pegar aquele ali, filho? Oi? Não, não, falei com ele. Manda aqui da frente. Manda, manda. Manda. Pega esse aqui. Posso falar com você, pai? Ah, pior que não rola não, viu, chefe? Manda, manda. Visão? Valeu. Agora eu vou cair pro otário. Fui brincar. Tem vaga aqui, ó. Vou voltar lá no aeroporto, tá? Ver se consigo pegar mais alguém dos nossos. Ah, galera, tava gostosinho, né, mano? Aqui, 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 aqui. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, mano. Não escuta, não? Quer que eu chame? Vou lá chamar, vou lá chamar. Entra aí. Não, meu Deus. Sobe aí, ô, lindinho. O que que foi que rolou lá? Ah, mano, depois te passa, hein? Não, é porque foi um... Aconteceu uns bagulho feio ontem na cidade, tá ligado? Ah, não, me fala. Tu consegue falar comigo lá no... Depois te manda, depois te manda. Visão? Visão, visão. Só vou desmaiar aqui, porque depois eu moro com ele. Tu vai desmaiar também, né, sim, Kuká? Fica de brincadeira de criança aí, hein? Vou. Parabéns. Oh, tinha alguém... Agora ele me passa no chão. Cadê ele? Desceu lá embaixo. Não vai ser, ó. Ó, tem mais um carro aqui, ó. Nossa esquerda. Tá escondido. Tá escondido. Adiós. Ah, não tem carro aqui, não? Tá careca, BK? Tô. O quê? Oi, amigo. Vocês não dão a mão pra nós, não? Não tem amigo de ninguém, não, chefe. Olha lá. Parente. Ai, esses caras. Ai, olha, papai. Oi, amigo. Vai, C4. Vai, C4. Eu vou cair. Ah? Ele vai cair, porque ele ficou brincando de soquinho ali. Bobão. Tinha outro, mas eu não sei quantos C4. Leva ele, C4. Vê se... Leva ele. Dá pra levar pro HP. Olha o tanto de pedrilha que nós matou. É, a unifacção. Não, aí... Aí tu olha. Quantos dos nossos deitou pra hack? Acho que... Sei lá. 80%. Metade. Mano, esse cara aqui não é nosso. Chefe, quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Esse cara aqui não é nosso. Quem é tu? Não é não, não é não. Oi, boa noite, Vinícius. Vinícius. Por que que tu tá usando a roupa e a mochila? Eu acabei de acordar, chefe. Sobe o P1. Tá, por que tu tá usando a roupa e a mochila? Eu acabei de acordar aqui. Por que tu tá usando a roupa e a mochila? Vai pro P1 aí, ó. Por que tu tá usando a roupa e a mochila? Porque eu acabei de acordar aqui, pô. O que que tem a ver com isso, chefe? Tô perguntando por que que tu tá usando a roupa e a mochila. Eu tô falando que eu ia nascer aqui, chefe. E o que que eu tenho a ver com isso? Por que tu tá usando... Ele tava zaralhando, né? É isso aí. Tem muita comédia, viu? Que lindinho, comédia. Por que que tu tá usando a roupa? Por que tu tá usando a roupa, Zika? Engraçadinho. Muito do engraçadinho, viu? Tomara que o Sangre morra aí, ó. A mela. Esse aqui? Eu tô achando. Eu também acho. Tô achando, viu? Ele falou também, tá. Tá muito, muito, muito... Tá ligado? Não, ele... Ele tava ali mesmo. Mas dá uma olhada aí no... Tá ligado? Eu tô achando que ele também, viu? Porque é muito novo, velho. Tá, mano. Para o carro, para o carro. Espera, 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 espera. Mano, tá zaralhando. Vai seguindo ele. Vai seguindo ele. É o colete da polícia, parça. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Qual é teu x? Qual é teu x? É... Soltei ele aí. Cadê ele? Ele foi? Ele foi? É, 5175. É Vinicius Sagaz. 5175. É ele mesmo. Deve ser o... O... Tá ligado? O famoso. Esse aí é o... É o cara que tava explodindo lá, tenho certeza. É, vai. É bem que eu achei estranho. Eu vi ele na data. Eu falei, quem é que é esse cara? Eu falei, eu estava sentindo ele. Não, não, foi. O Sagaz, o seu cara. Tipo assim, eu não vi que tá aí lá, tá ligado? Isso que ele tava na HP. Agora, como é que ele chegou lá onde vocês... Tava lá no bagulho. Eu não sei como que ele apareceu do nada lá e eu não matei ele porque ele tava... Não, não, não. Ele tava na HP. Não tem como deixar ele na HP. Não, ele tava onde nós tivéssemos trocando tiro. É isso que eu tô falando. Tinha vislindo a HP do nada. Ele tava lá com você. Não faz sentido, pastor. Esse cara tá acertado de médico, mano. Sabe o que que é estranho? Que no bagulho do X dele ele tá com o bagulho da bandeira os caralho da Turquinha. É fofo. Ele tá acertado como médico, rapaziada. Vinicius Audaz. Sim, sim. Vamos aí. Vai devando aí pra HP. Por que que ele foi? O que que você acha? Tá devendo, né? Será que ele era o terrorista? Ah, não, não. Eu tô falando. Ele tava no HP, tipo, uns 5 minutos antes, tá ligado? E do nada ele deu a tonar com vocês, sabe que a gente não tinha carro, não tinha nada? Uhum. Fecha essa porta aí, tá ligado? Fecha não desse caminhão. Ele também tava na Zara. Ele tava com o leite de polícia, caralho. Ele tava cuidando a voz. Acho que tava devendo isso. É, ele tava com essa parada aí mesmo. É criança, pô.